Começa o jogo Dinep Verdantinho William Beleza Olha só o lançamento do menino Opa, apareceu o chugão, mas saiu o lançamento Diego Cardelli Foi pego embaixo da saia Opa, quem vai pegar essa criança aí? Opa, abriram a bola lá no meio fio e a coisa pode ficar boa Menta de pedaço Foi, 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 foi dele Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo Opa, a moçada começou bem, hein? Gostei, gostei dessa bola enfiada por macho Tá tudo igual de novo O placar fica em aberto Ele não perdeu tempo Só esmerou pra dentro Em tudo na venda você precisa ter sorte Ainda mais um goleador Essa sobrou pra ele e ele guardou Ainda mais um goleador Isso muito pra trás Amos Então, lembaga está usando Thunder Vai recomeçar ali no meio, ninguém é de ninguém, pra que fazer uma falta dessa agora? E conta contigo. Inceram até achando esse passe aí, cumprindo demais, hein? Um lançamento comprido ali do lado do campo. Perigo da cozinha e passou o perigo. Dias. Segura ele, onde é que ele vai parar? É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito, salte o grito da garganta e então vira comigo no replay. O time não desistiu e conseguiu a virada. Tá bonito. Tá gostoso. Que golaço. O cara sabia tudo que tava acontecendo. Onde tava o goleiro, onde tava a trave, onde tava a bola, a namorada. Foi um golaço. Eles conseguiram um gol de batalha. Tirar o jogo, já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Você me tentou mandar lá pra frente. Neymar. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Mandou a bota dali mesmo. E na samba, vai lá pra frente. Guarda lá pelo jogo. Mano que acoiou. Mandou a bola lá pela frente. Abra nem mais pesquisa, meu filho. Abra nem mais pesquisa, meu filho. Abra nem. Abra isso aí. Asterivo. Beleza! Vai para o final, vai para o final. Acaba arrumando a casa lá atrás. Mondoná na direção do pagode. Fora com Felipe Coutinho. Vai para o final do pagode. Não fica inventando moda não. A defesa é assim. Rebatida de primeiro. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Tem que ser assim. De prima para afastar o perigo. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. Tchau. 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 Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de dois gols. O técnico vai cobrar desses caras. 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 Se caprichar nesse contra-ataque, a coisa vai ficar legal. Aí pode ser caixa. Uma defesa monstruosa. Que maravilha! Olha o escanteio aí! Olha o técnico! Olha o técnico! Tirou sem sujar o avental! Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode! Vamos! 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 Que o contra-ataque pode ser bom! Vamos lá! Passou maravilha pelo alto! Espetou! Vamos! Olha que bela chance de cruzamento daí! Onde você tá? Levanta! 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 É! Foi! 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 Ah! Eu falei! Mas todo o espaço que dera tomando ali, tava na cara que isso ia acontecer! Tava na cara! Na cara do gol, você acha que ele ia errar? É que não! O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Ele está no meio do pagode Desentate, hein? Papai Noel não chegou ainda não E aí no quartel Isso, isso, joga na direita que pode ficar legal Já pensou? Veja só se o cidadão fura essa bola Oh, mãe do céu, desceu o sapato Que golaça O jogadores estão se movimentando no banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? Maravilha de bola pra ele Quem joga na defesa é isso aí, meu filho Cidadão tem que caprichar Mete o bico na criança Se ele não esticasse a bota pra interceptar a bola A coisa ia ficar feia Ganhou essa no jogo de curva, hein? Ele levou uma sapatada ali E acabou marcando o tiro livre e direto Falta! Submissão Até agora Ninguém conseguiu entrar na cozinha dos malandres, hein? Tá pintando aí o contra-ataque É só saber no mar Tá brincadeira, hein? Não tá brincadeira, não O cara joga e joga a sério Ele deu um chute forte pra frente A remeço lateral A remeço lateral Leymar Mostrou vontade de chegar na bola Mas, infelizmente, não deu pra fazer mais nada Olha que cruzamento caprichado O lugar tava certo Mas a cabeçada Errada Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar Fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar ainda mais Mas, Casteri Beleza! Que maravilha de jogada que tá saindo Olha aí Nossa, o cara fez uma fieira atrás dele O gol era de toca Bem naquela foi pra fora Essa foi de barra Essa foi demais Essa foi demais Valeu o ingresso Duas vezes Jogou pra área Foi, 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 foi nele Pela virada De virada em Vasco Jogada muito inteligente Que acabou no pé de quem sabe concluir Belo gol Essa partida já virou uma novela Como é que vão ser os próximos capítulos, hein? Opa! Olha só o relógio Não há tempo para mais nada Fim do jogo Esse péssimo resultado É pra eles aprenderem que não se deve brincar com futebol O Brasil mereceu perder E tomar um gol logo no início E parecer que tinha acabado o mundo Armageddon É por aí Pode se perder desse jeito E com isso Eu encerro Agradecendo ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito Nesta noite Tchau, tchau桌 Tchau, tchau, tchau Tchau Obrigado.